Debate bola, apoio cultural, biomédica, precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento, procure a biomédica. Grêmio Mania, a loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria, Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Olá, estamos começando mais um Debate Bola, programa que vai sempre às terças e sextas-feiras ao ar. E nós sempre comentando aqui a Dupla Grenal, lembrando que tem o apoio cultural de biomédica, precisou montar sua academia ou atualizar seu equipamento, a loja é biomédica. Grêmio Mania, a loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria, Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Bom, estamos hoje com o Bica e o Sérgio Saviana, vamos falar um pouco sobre a rodada, no meio da semana, e também sobre a próxima rodada. Bom, primeiro, né, conversa com o Bica, conversar com o Bica, né, o que aconteceu lá em Bagéia Bica? O churrasco está assolgado? Não, o pessoal vai dizer assim, tira esse homem desse programa, ele fala sempre a mesma coisa, parece um papagaio repetindo só a mesma coisa. O que aconteceu é que o Inter não devia estar com o grupo principal no Campeonato Brasileiro, é isso que acontece. No Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho, perdão. Então, porque, vamos lá, do que que adianta tu colocar os reservas pra jogar, se depois do segundo tempo tu vai botar meia dúzia, meia dúzia não, né, porque só pode cinco. Vai botar cinco titulares pra correr atrás do resultado, correr mais, se esforçar mais e correr risco também de tomar uma lesão muito maior do que se os caras tivessem começado jogando, né. Então, pra mim já começa errado por aí. Segundo que é um, o jogo, é uma radiografia do porquê que o Inter tava contratando reserva, porque eu vi duas análises das contratações do Inter até agora. A primeira é, olha que baita time, o Inter tá montando um time maço, vai, nossa, candidato ao título e tal, aquele oba-oba, aquela coisa toda. E a outra é assim, não vi nada demais só contratar no reserva até agora. E aí mostra por que que o Inter tá contratando reserva até agora. A disparidade do time titular pro time reserva é absurda, é muito grande. Eu fico preocupado num nível de, se tiver, não, porque sempre substitui, né. Mas não é só quando tiver que jogar o time inteiro reserva, é quando tiver que sair um titular no meio de um jogo importante e entrar, e entrar um reserva, a qualidade cai absurdamente. Ainda mais agora que o Bruno Henrique tá sendo titular, antes o melhor substituto que o Inter tinha era o Bruno Henrique quando entrava no lugar do Arangues. Mudava toda a dinâmica, jogava, o Inter passava a jogar de um jeito totalmente diferente do que era com o Arangues. Mas ainda assim, era um substituto de qualidade. Agora ele é titular, então não tem ninguém mais no banco pra entrar, pra fazer a diferença, pra mudar um esquema, pra fazer uma correria, pra qualquer coisa, nada. É um banco de reserva completamente inútil do time do Inter. O Pedro Henrique, que era uma luz, assim, já não joga mais nada também. E tem uns caras ali que, por favor, né, gente, tem que dar vazão, vamos lá. O Gabriel Barros, o Campanhar, o Campanhar não devia nunca nem ter vestido a camisa do Inter. O pessoal se implicava com Baralhas, eu acho que ainda o Baralhas era menos pior do que o Campanhar. Mas a minha análise vai ser nesse sentido de que, se tivesse colocado a gurizada da base pra jogar o Campeonato Gaúcho nas primeiras rodadas e tivesse feito uma pré-temporada, teria evitado lesões e teria evitado um burburinho, um começo de crise também. Porque o Inter mesmo reserva, na cabeça do torcedor e na cabeça da imprensa, tem obrigação de ganhar do Guarani de Bagé. Tem obrigação, teria obrigação de ganhar do Guarani de Bagé. Então vai lá em Bagé, perde, joga mal, já tinha empatado fora jogando mal também. E aí começa uma desconfiança que não precisa. Pra um time que quer brigar pelo título, como é o caso do Inter, que diz que quer brigar pelo título brasileiro, uma desconfiança dessas no início do Gauchão não é boa pro grupo, entendeu? Então eu continuo batendo na tecla de que o grupo principal do Inter devia estar em algum lugar fazendo uma pré-temporada, não devia estar aqui jogando no Campeonato Gaúcho, sequer almejar ganhar o título brasileiro esse ano, como é o discurso do presidente. A Vento chegou a assistir o jogo, Sérgio? Eu assisti, inclusive assisti ontem em Santa Cruz e eu assisti todos os jogos. O último jogo da rodada. É, assisti o último jogo ontem em Santa Cruz e em São José. Santa Cruz saiu ganhando, depois acabou com o jogador expulso, empate total. Mas assim, ó, eu discurso, o que o Beca colocou, eu concordo com ele em partes, que eu acho que isso a gente já fechou aqui na questão de que teria que estar jogando o time reserva. Isso é ponto final pra gente. Por quê? Porque tá aí um exemplo, né? O Soteuto. Perdeu o melhor jogador, né? De dois a três meses. De dois a três meses. E é o principal jogador do Grêmio hoje. E outra coisa que eu não entendo, se tu não... Tu coloca os titulares no banco, mas tu viaja com os caras. Exato. Mas deixa trabalhando. E ainda por cima, bota em caso de derrota. Tem que virar um jogo. Olha, o esforço é muito maior a carga física de um cara que tem que correr atrás de um resultado. Ele corre mais, ele se dedica mais, ele morde mais, ele marca mais. E aí é muito pior, então. Tu bota eles, começa jogando, então, e tira todo mundo depois que fizer o resultado. Mas assim, eu tenho uma parte aí que eu atribuo ela toda ao Kudê. Que ele não conhece o futebol gaúcho. O Kudê não conhece o futebol gaúcho. Ele não sabe o que é jogar em Bagé. Ele não sabe o que é jogar em Pelotas. Por quê? Porque mesmo o time em reserva do Internacional, ele é muitas e muitas vezes superior aos times do interior. Prova isso, quando jogam dentro de casa, passeio com o pessoal. Só que é o seguinte, tu pega um Guarani, os caras motivaram aquele vestiário, ali entra todo mundo, entra o presidente, o financeiro, o diretor de esporte, o técnico, o fisicultor, o capitão do time, os caras incendeiam os caras. Os caras entram com os batimentos a 150 por hora. E o que a gente viu no Internacional? Um time sonolento no início do jogo, um time calmo, com os batimentos normais, 70, 80 por centímetro. Achando que a qualquer momento o gol vai sair sem fazer força. Exatamente. Achando que a qualquer momento o gol sai. E não é assim. Se ele tiver esse tipo de comportamento com o time principal, ele vai ter problema também. Porque os caras, no interior, é o jogo deles. É o jogo do caixa, porque dá dinheiro. É o jogo deles, que a imprensa toda está voltada em cima desse jogo. Então, o cara, se ele não mudar, ele vai deixar muito ponto no interior. É como eu vi o jogo. Porque depois, quando tu quer ganhar, daí não tem mais condição. Aí os caras estão fechados, dão um bico para tudo que é lado. E é difícil. Então, eu vejo o Kudê dentro dessa realidade aí. Que se ele não melhorar, se ele não se ativar para o que é o futebol gaúcho, não sei não. Sim. Não sei não. E também, assim, eu penso que o técnico tem que ter as convicções dele quanto a esquema e forma de jogo. Sim, tem que ter. Mas, eu não me entendo mal. Mas, não dá. A gente, às vezes, conversa aqui que é interessante tu ver o time da base jogando da mesma forma do principal, o mesmo esquema, com o mesmo... É lindo. Beleza. Só que os jogadores do time reserva do Inter não tem a mesma característica. E aí, ele tinha que ter uma forma de jogar para esse time reserva e não querer fazer com que o time jogue da mesma maneira que o titular. Então, tu não tem como... O Johan é outro meia que é bem... ele não é ruim de forma alguma. Foi uma baita contratação. Mas, ele não é o mesmo tipo de meia que o Alan Patrick. Tipo, não estou falando em qualidade. Um estilo de meia. Aí, tu tem Campanharo. Cara, Campanharo não morde. Campanharo não belisca. Então, tu tem que ter outro jeito. O Luiz Adriano não é o Alário. O Luiz Adriano não é o Valência. Então, se ele vai jogar com o time inteiro reserva, colocando o Depena improvisado no lateral esquerda, ele tinha que pensar em outra forma de jogar. Duas linhas de quatro. Não sei. Alguma outra coisa ele tinha que fazer. Mas, para interior, tu tem que igualar na pegada. Se tu pegar igual eles vão pegar lá, aí a técnica vai subsair. Entende? Se tu chegar lá e não pegar, não entrar no jogo, não entrar com a vontade, com garra, tu não ganha dos caras no interior. Mas, quantos jogos eu joguei em Bagé, lá com os caras, e outros jogos, é tudo pegado, é cobrança, é o torcedor no alambrado. Durante a semana é muito comentado, é muito falado e vamos lá. Porque o jogador do interior, ele está em muito contato com o torcedor direto. É no hotel, é no restaurante, é no bar, é aqui e ali. O torcedor está sempre em cima. Vai no treino, não tem esse negócio de fechar treino, até porque os estádios nem permitem isso. E os caras estão muito em contato. Então, inflama muito mesmo. Então, se não pegar igual eles, não ganha deles. Aí, no interior, não ganha. É difícil e, claro, e o campo não é o mesmo do Beira Rio e da Arena. Lá, a bola está sempre viva, tem dificuldade, campo pequeno, torcedor em cima. Então, se o Cudê não se acostumar com esse tipo de adversários que ele vai ter no interior, ele vai ter problemas. Vai ter problemas. Vai ter dificuldade. Ah, vai ter dificuldade. Bastante. E o Grêmio nem se fala, né? Pois é, eu ia te perguntar se eu ia começar contigo pelo Grêmio. 1x0. Jogo mais uma vez sofrido, né? Horrível. Horrível. Pior que Santa Cruz e... Não, olha o Santa Cruz e São José. Eu assisti, foi um baita jogo, cara. Sabe, claro, o segundo tempo virou ataque contra a defesa. O Santa Cruz já vem mal. Ainda perde um jogador. Perdeu um jogador no final do primeiro tempo. Perdeu o camisa 10 deles, que é bom jogador, mas o cara... Meia, não pode marcar tanto assim. Porque eles não sabem marcar. Aí... Eles não sabem marcar. Entende? Então não adianta tu injetar muito a cabeça do cara pra marcar, porque ele não sabe marcar. Fez uma falta boa, acabou expulso, e aí... Afundou mais o Santa Cruz ainda. Então, a questão do Grêmio é o seguinte... O que que acontece, Xavier, que o Grêmio faz um gol e se atira pra trás e aí toma seu pouco? Na verdade, o Grêmio perdeu o respeito com os outros times. Ah, dupla Grêmio não perdeu, né? Não é só o Grêmio não. Os caras não acreditam muito, entende? E já conhecem muito os caras. Sabe como funciona, né? Sabe como funciona o Grêmio? E hoje entra com 10, né? É. Já tá pegando o vão aqui. Mas esse nem é bom pra falar, cara. Esse eu já falei pra vocês. O que que o Renato tem? Aqui, o ano passado, ele nos rebentou com o mão de Kombi lá no gol, né? O ano inteiro, todo mundo dizia que tem que tirar esse goleiro, tem que tá aí, a prova tá aí. Esse goleiro já nos deu uns 6 pontos aí, hein? É. Assim? Sim, o outro jogo... As defesas que ele fez agora, hein? E agora o que ele fez era no empate. É. Entendeu? Então, pô, agora é o JP Galvão, cara. É. É que o Renato ainda, ele é meio boleirão, né? Entende? E ele pra segurar o vestiário, só que eu não sei essa questão aí do Galvão, eu não sei se ele vai segurar tanto o vestiário, porque esse cara ganha muito. E o jogador não aceita. Não, ele não tá jogando nada. É. Jogar ele nunca jogou. Jogar ele nunca jogou. Só, nesses casos, quando tu ganha 1 milhão e 200, que tu ganha mais que todos dentro do grupo... Quando ganha o que o Renato ganha? Não, o Renato ganha mais que ele. É, um pouco de mais. É. Mas, assim, ó, quando aquele jogador ganha mais que todos, o grupo não aceita. O grupo não aceita. Se não joga, né? É. Porque o Soares ganhava 2 milhão e tá tudo bem. Exatamente. E é 2 milhão mesmo, assim, foi por gosto, tá? Não falei no... E aí, o grupo não aceita. Pô, esse cara aí não joga nada, ganhou 1 milhão e 200, né? E nós estamos aqui correndo pra ele. E ele começou a reclamar dos caras agora. Com essa merreca de 300 mil por mês aqui. Uma merreca que eu ganho, essa merreca que mal dá pra pagar o leite das crianças, 500 mil por mês. Então, esse cara... Ele tropeçou na bola e encheu de osso o... É, mas aí, o que que existe aí? Aí é uma escalação da diretoria. Porque tu viu, pelo que nós comentamos aqui, que a diretoria dá pitaco. Tanto é que a diretoria exigiu que jogasse o time titular, pela resposta... Na entrevista coletiva, não sei se tu chegou a presenciar, na última entrevista coletiva, quando um repórter perguntou pro Renato, Renato, se o Creme estivesse jogando com o time reserva, como você pretendia, não teria perdido o Soteudo. O Renato não respondeu nada, só olhou pro lado, não tava o presidente e o diretor. Então, isso diz o quê? Que a diretoria tá influenciando na escalação. Então, o porquê do Galvão estar jogando, só existe uma razão. Qual? É que pode ser que alguém se apaixone por esses jogadores e eles até paguem o salário do cara, mas tire de dentro do grupo, porque a torcida já não aguenta mais. Começou a vaia. E aí, como é que tu faz? Entende? Não, quando ele saiu agora no último jogo, foi um horror, tu viu? Os caras gritavam, vai embora daqui, os judiarinhos, os caras gritavam pra ele, torcedor. Então, esse não joga agora. Não tem mais clima pra jogar. Não tem mais clima pra jogar. Eu arrisco a dizer que é o pior negócio... Tá louco, disparado. Do futebol gaúcho já, disparado. Isso que, assim, não pagou nada pra trazer ele, veio só pelo salário. Mas só o salário dele... E mesmo assim... O salário dele deu 14 milhões. Mesmo assim, eu arrisco a dizer que... É um ano, 12 vezes, 1.200. E tu vai até quando isso aí ainda? Junho. Ah, graças a Deus. Junho, tchau. Mas não estão pensando em renovar? Bom, o Renato... Uma redução de 200 mil, parece. O Renato deu uma letra que aí uns interpretaram que foi pro Natan Fernandes, outros interpretaram que foi pro João Pedro. Ele disse assim... Bom, eu tô dando chance, depois não venha com mimimi. Ele disse bem assim... Aí não sei se ele falou isso pro Natan ou falou pro JP. Que eu acho que o JP agora não pode dizer que não teve chance na posição dele. Chegou ano passado inteiro fora da posição, tá? Agora tá chegando na posição. E daí tá pior que o ano passado? Eu acho que é pro JP. Porque o outro é um guri, né? Um guri de adaptação. E ele fala muito e defende muito esses jovens que ele tem que ir lançando aos poucos pra não queimar e tal. E ele sabe fazer isso. Eu tenho impressão que é pro JP. O Gustavinho renovou ontem, né? Quem? O Gustavinho, o guri, aquele que tava dando problema, já renovou, tá à disposição. Ah, o ponto esquerdo? É. Ah, aquele é bom. Já renovou ontem, só falta o Jardim. Agora tem outra nábala. Tem outra nábala. Aquele guri, o Bessorz? Só uma. Bessorz. É Deus! Só uma nábala. No Inter tem quantas nábalas? Tem o Bessorz, Galdino. O lateral esquerdo. Mas o Galdino, o Galdino tá fora de posição. Põe na tua cabeça isso. Característica de jogador, eu conheço. Aquele cara é nove. Aquele cara é nove. Aquele cara, se tu botar ele por dentro do campo, ele sabe proteger. Ele bate muito bem na bola. É um cara que ia arrumar o time do Grêmio como nove. Eu, pra mim, ele fica na segunda opção. O primeiro que tá chegando, que eles tão falando, que eu não sei quem é. É o Gabigol. Hã? O Gabigol. E o Galdino? O Galdino é o nove do Grêmio. O Galdino é o nove do Grêmio. Mas com certeza, é muita habilidade, bate muito na bola. Só que um jogador que jogou a vida inteira por dentro do campo, daqui a pouco tu te espreme do lado do campo, com pouca faixa de campo pra jogar e com o lateral sempre nas tuas costas. E ali tu apanha, é zona morta. Agora, apanhar na frente da área é zona de perigo. Por falar nisso, eu quero dizer uma coisa pra você. Ninguém sabe bater falta no Grêmio, cara. Mas que coisa horrível, cara. No Brasil. Mas que coisa horrível, cara. Mas Deus me perdoe, pra mim, uma bola daquelas. Mas, credo, ele vai ter que fazer a defesa, porque no gol vai ir. Eles não conseguem acertar o gol, cara. E bate com a perna esquerda, e ajeito daqui, e ajeito dali. Os caras não treinam. Pra mim, os caras não treinam. Mas é isso, essa frescura agora, com perdão da expressão, essa frescura agora de diminuir carga, treino com menos carga, não sei o quê. Antigamente, os caras ficavam, depois do treino, os batedores de falta ficavam lá, penduravam uma toalha no ângulo e ficavam lá batendo falta até a perna cansar. Agora, termina o treino, os caras entram no carrão deles e vão embora. É. Entendeu? Tinha o pneu, tinha o pneu no ângulo. Não precisava goleiro. Era só meter no pneu, no furo do pneu ali, lá nos ângulos, nos dois lados. O Zico, quando treinou a seleção do Japão, fazia treino de falta com os caras, o Japão virou o que virou, e se tu for analisar os jogos da seleção do Japão, muitos deles foram decididos com cobrança de falta, porque o Zico ensinou os caras a bater falta. Falta decide jogo. Eu vejo os caras correr, eu vejo os caras correr, e o corpo tá em pé, eles não jogam o corpo em cima da bola, entende? Se tu não jogar o corpo em cima da bola, ela vai subir. Entende? Tu tem que vir e fazer uma alavanca certa, entende? Pezinho do lado da bola, mas tu tem que jogar o corpo em cima da bola pra dar peso nela e pra não deixá-la subir. Eu não vejo isso neles. Eu não vejo. E outra coisa que eu vi, eles têm que renovar com o Janomel. Por mais uns três anos. Por mais uns três anos. É o único zagueiro que tem ali. Mais uns três anos, pelo amor de Deus, aquele Eli, cara. Rodrigo Eli. Rodrigo Eli, ele não dá um passe pra atravessar as linhas. E o pior é que é o maior para-raia que tem do mundo. Tudo quanto é pênalti é nele, tudo quanto é troço errado é nele. Tu pode, olha ele jogando, ele não atravessa uma linha, sabe? Ele não passa, ele não transpõe uma linha, é Jeromel, é pra cá, é pro goleiro. Não quer se comprometer. Mas pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, um cara que treina todo dia, cara. Um cara que treina todo dia, ele não consegue meter uma bola por dentro, sendo que o meio campo dele é um meio campo habilidoso. Sérgio, é o seguinte, o problema de zaga que o Grêmio tem é porque o Renato não é treinador de zagueiro. Tinha que ter um treinador de defesa e o Renato treina um ataque. Ele não tem um treinador, ele não sabe posicionar um zagueiro. A zaga do Grêmio tá sempre mal posicionada, sempre saindo errado. E eu me lembro uma época, sabe, que tu era treinador, tu botava uma folha que o zagueiro vinha lá subir pra cabeça. Exatamente, exatamente. Hoje não vê o zagueiro fazer isso, então os caras não sabem nem sair do chão. Não pode forçar os jogadinhos. Os caras não sabem nem sair do chão hoje. Jogam quarta e domingo e não podem forçar os pobrezinhos. Não tem trabalho. Porque se tu for fazer um trabalho físico, tu vai fazer um trabalho físico. Se tu colocar o jogador na areia pra dar uma trabalhada com um pezinho pra ele subir, é um trabalho físico. Mas é um trabalho técnico também. Mas é técnico também. Hoje eles não têm posicionamento nenhum, cara. Nenhum, nenhum. Não antecipo. Quem dá aula de jogar é o Jeromel. Entende? Por isso que eu acho que tem que estender. O Jeromel vai ser o treinador de zagueiro. A gente diz que o Jeromel vai continuar trabalhando no Grêmio. Por isso que ele fez o contrato de seis meses. Ou bota o Jeromel como treinador de defesa. É. E isso tem no vôlei. Posicionamento, claro. Isso tem no basquete. E todos os quais o futebol do salão, o sal moderno, hoje também tem dois, três treinadores. O cara vai ali, o treinador tá falando com a defesa. Entendeu? Então sempre tem treinador. É, porque o Renato foi a vida ter o quê? Pegava a bola e ia dentro dos caras. O time do Grêmio é extremamente ofensivo. É, ofensivo. Joga muito bem. Mas na defesa do Grêmio eram dois anos que nós ganhamos um horror. É verdade. É porque assim, tem dois aspectos que a gente pode olhar. Que é o técnico treinar o time. E tem aquele técnico que vai treinar o jogador. Então assim, a visão, o macro do time ali, os mecanismos, como que vai sair. Vão sair por dentro. Quando na saída de bola vai fechar três, o volante vai avançar. Isso aí o técnico faz. Só que na Europa os caras já estão fazendo assim. Tem um treinador de zagueiro. Então vai ficar o treinador de zagueiro ali dizendo como é que tem que ser o gesto técnico. O posicionamento. O posicionamento. Dizendo o que tem que fazer em determinada situação. E aí ele vai incorporar tudo isso na fala do treinador principal que vai dizer como é que o time tem que jogar. E a mesma coisa atacante. O Inter teve na época do Leandro Damião, na época do Nilmar, quando foi campeão da Libertadores em 2010, se não me engano. O Manuel Tobias era o treinador de atacantes. Os caras botavam bola pra fora, batiam pra fora. O Tyson, se não me engano, treinou com ele. Botava a bola na arquibancada e tal. O Manuel Tobias, cara, tu tem que bater assim, tu tem que bater assado. Quando estiver nessa situação, não tenta. Procura o passe e tal. Pronto. E a mesma coisa com o zagueiro. Mas é que o futebol... E aí eles têm essas comissões técnicas com aquele monte de gente. E aí não tem um cara pra ir ali treinar o jogador. E é tudo essa bobagem de carga física que tem que aliviar, porque eles jogam quarta e domingo. Ah, por faltar. E aqui em Santa Maria tem dois caras bons pra isso aí. Sabe? O Donga e o André Reis. O André Reis eu já me vali dele quando treinava o Internacional. Eu aprendi com ele. Pois é. E aí eu te pergunto, com esse monte de acompanhamento do estresse, tirou sangue. Como é que me deixaram acontecer com o solteiro do que aconteceu? Será que não detectaram? O cara tava estafado? Pois é. É. Isso aí é uma pena, cara. Vou até aproveitar já que... Se o cara tá estafado, 45 minutos, tira o cara. É. Mas o cara tem que ir lá defender. Ou não deixa vir aqui atrás, porque eles... Sim, o cara vem lá defender lá atrás. Olha, é 110 metros. Não, e o solteiro é um cara pra estar solto jogando como eles estavam colocando aqui. Não ir lá marcar. É, não. É um cara pra dar opção pra bola. Entende? Ele é o legítimo de dizer. É o que fazia o Valdo em 1985. O time era Mazaropi, Paulo Roberto Baidec, Luiz Eduardo Cacimido. O China, Bonamigo e Osvaldo, Renato, Caio Júnior e Valdo. Valdo era a opção da bola. O Valdo era que nem o Soteudo, assim. Solto. Solto pra jogar. Jogava pro time. O cara que pegava a bola já tinha a opção do Valdo, né? E o Soteudo é a mesma coisa. É um cara que tá louco. Ele livra sempre a marcação. É um cara que desmonta esquema de jogo. Mas tem que ver se, de repente, o Renato não instrui ele a fazer isso. E ele que foi lá tentar marcar, né? É, mas não deve fazer isso. Eu não acredito que o Renato dê obrigação defensiva pro Soteudo. Eu acho que ele tava lá por vontade própria tentando marcar. O Renato é muito malandro. O Renato é malandro demais. Entende? Isso aí, ó. Ele, às vezes, deixa acontecer. Só que ele não queria que acontecesse com quem aconteceu. Porque o Tessas colocou há pouco tempo aqui, né? De que foi a diretoria, que ele olhou pra diretoria quando foi perguntado, né? Por que que não jogava o reserva? Aí ele colocou, olhou pra diretoria. Então eu entendo que é uma situação assim que foi até, não digo premeditada, né? Mas ele sabia que ia acontecer com alguém. Isso ele sabia. É normal que o cara tem nove dias de treinamento, vai jogar quarto e viaja. Os caras viajam. Entende? E ficam no banco, depois entram e tal. Mas tudo é desgaste. Uma viagem é desgaste. O futebol brasileiro não poderia nem se considerar um futebol profissional no momento em que dá uma pré-temporada de nove, dez dias pros seus títulos. Ah, não é verdade. Não, é inacreditável o negócio desse. Mas não precisa, não precisa fazer a primeira fase. Era uma fase que classifica oito times. Isso, isso. E olha só, quantos pontos tem os que estão lá atrás? Mas aí a federação é malandro também. Olha a vantagem que ela deu pros primeiros colocados, né? Então ela meio que tentou obrigar a dupla-grenal a jogar com todo o gás na primeira fase pra tentar garantir os primeiros lugares. Aí a federação, falta a federação ser mais parceira dos times, né? Porque afinal de contas, o Inter e Grêmio, tem juventude também, mas o Inter e Grêmio é quem representam o Rio Grande do Sul no Campeonato Nacional. E aí ela tá jogando, na verdade, é contra esses times. Ela tá jogando contra a dupla-grenal quando faz tipo de coisa. E hoje o que dá pra se ver nitidamente é que o Internacional tem muito mais time do que o Grêmio. Tem. Mas eu já tinha falado pra você. O time do Grêmio hoje é amontoado. É, com certeza. Se o Cudê não fizer bobagem e conduzir bem esse time internacional... A diferença, Tess, a diferença é que o Renato é mais treinador que o Cudê. É, isso que eu digo. Mas malandro, conhece mais. Vai depender da condução do Cudê, porque ele tem um time na mão. Ah, é porque é bem melhor, né? Tem um time na mão e melhore que o time do Grêmio hoje. Mas tem um... A não ser o Grêmio que saia pra comprar e melhore. É, mas tem um time, não tem um grupo, né? Sai uma... Mas o Grêmio não tem um... Mas o Grêmio não tem time nem grupo. É, o Grêmio não tem time nem grupo. Exatamente. O Grêmio não tem time nem grupo. Tira ele da defesa do Jeromel. O Rodrigo Eli, o outro... A não ser o Guri, aquele que eu não sei porque ele não tá botando. Qual deles? O Guri que ele tava sendo pretendido pra ir embora pra Europa, o zagueiro aqui. Ah, o Martins? Não sei porque ele não sei porque o Guri tá na reserva. Aquele Guri, pra mim, é o volante. Tá, aí... Pra mim, aquele Guri é o volante. Aí, defesa, lateral, ele tá revezando, não define quem é o titular, lateral e direita. Tá direita? Lateral e esquerda... Isso é uma característica bem diferente, né? É, mas tá revezando. Mas tinha que definir, né? Mas o cara entrou bem no jogo, esse Fábio não é um jogador assim. A época pra testar é agora. Na lateral e esquerda, o Reinaldo, só que nós temos, por enquanto. Meio de campo, já se sabe, falta um meia. O Grêmio não vai nunca buscar esse meia. Só tem um volante. Aí, na frente, é o Naba e mais alguém ali, né? Hoje, na frente, não tem ninguém. Sim. Então, olha... O Grêmio não tem 11. O Grêmio não tem 11, tem 12 ou 13. O Grêmio tem uns 12 ou 13 jogadores titulares. Mas eu já tinha dito isso aqui pra vocês. Agora, isso graças ao presidente do Grêmio. Agora, nós temos que dizer isso, né? Porque o presidente do Grêmio resolveu que no início do ano não ia gastar nada em contratar. Só se contratasse a mãe dele. Porque sem dinheiro, vai contratar quem, sabe? Jogador de nome, cara. Aí, agora, ele resolveu que vai abrir o cofre, vai contratar quem agora. Os caras que tinham que sair, já saíram. É, claro. Agora só sobra a Naba. É. Entendeu? Eu acho que a porta que tem que bater... O Internacional fez certo, pegou dinheiro no início do ano. A porta que tem que bater é a porta do Flamengo. O ano passado. Ah, é, mas eu acho que não, hein? É, a porta que tem que bater... Ali tem muitos jogadores no Flamengo. Não, eles têm muitos jogadores, mas eles não querem reforçar o... Eles não querem reforçar os adversários. Eles têm dinheiro, eles não vão vender nunca. Eles têm dinheiro para aguentar. Não, não, mas eu digo até emprestar o que eles não vão usar, porque eles têm muitos jogadores. Mas eles não querem reforçar os adversários. Ainda mais que o Grêmio joga... Mas se tu empresta contra eles, não joga. Mano, na Libertadores, eu acho que não pode fazer isso, né? Não pode, pode fazer. É um acordo de cavaleiros. Não, porque, na verdade, valer não vale em qualquer lugar nenhum. Mas é, tu faz um acordo de cavaleiros ali, né? Valer não vale em campeonato nenhum. Isso é dizer que o contrário não pode jogar. Pode jogar, botou, tem ficha, pode jogar. Mas é o acordo e a multa que tem. E é isso, tu pode cobrar na justiça. Mas é... Sabia, posições, não precisa dizer nome. Posições... Olha eu dando uma de mediador aqui, ó. Posições do Grêmio que tu acha que tem que reforçar com urgência. Não precisa nem ser na ordem de urgência, só... Eu acho que assim, ó... Eu já não traria volante. Eu colocaria o Martins pra jogar ali e resolveria o problema. O cara é muito bom jogador. Tem passe, tem altura, sabe? Ele fortalece a bola alta aqui, faz gol lá na frente. Não tem meia e três atacantes. Três atacantes. E não traria zagueiro? Não. Nem lateral esquerdo. Não, não. Então o Grêmio tá melhor que o Interó. Não, porque assim, ó... Se tu vai trazer um lateral esquerdo, tu já não traz um meia. E hoje o problema não é a lateral esquerda. Não, e lateral tá difícil de encontrar. Ah, tem, tem, tem. Mas tem que ver o que tem esse... Esse... Cuiabano. E cara, não vai jogar? Vende lá. Entende? Vende lá pros caras. Ou troca, traz alguns jogadores de lá. Lá do Torino, né? Agora não vai mais. Fechou, fechou. É. A Europa fechou, né? É, mas se ele joga... Tem que ver o que o cara tem. Porque ele serve como reserva. Cuiabano serve como reserva. Então o problema... Não, e o Cuiabano é um jogador que joga em mais uma posição. As laterais não são problemas. Se o Cuiabano jogar ali e tal, só que tá sempre lesionado. Mas tem mais um guri da lateral esquerda, da base, né? A cabeça da área eles querem contratar. E eu, pra mim, eu não contratava. O Martins resolve. O Martins resolve o problema. Agora, Cristaldo não resolve o problema. Cristaldo não resolve. É jogador meia boca, né? Ele melhorou um pouco com o Soteudo. O Soteudo já fez ele jogar e tal. Mas é um jogador sem muita... Ele não jogou com o Soares? É, ele... Exatamente. Não conseguiu jogar com o Soares. O Soares procurava e ele não achava? É. Ataque não tem. De asma? É. Ataque não tem. Só pra mim, é só esse, o Galdino, colocar pra dentro. Aí fica bom. Ele sabe jogar mais que eles tudo. E o gurizinho esse aí, pela direita eu não gostei. Gostei desse, o... Natan Fernandes, né? Eu gostei dele no lado esquerdo. Eu acho que no lado esquerdo ele vem melhor, sabe? E vai ser o titular agora. E tem esse guri que tá vindo da base. Ele vai ter que substituir agora o... É. Então eu acho que é assim, ó. Eu traria um meia e três atacantes. Hoje é o que mais precisa. E por que que precisa? Porque o Renato, ele é ofensivista. Claro. E ele tá sem essas peças. E se ele tá sem essas peças, o time vira uma draga que nem virou contra o Juventude. Já pensou em disputar o Libertadores com o Natan Fernandes, JP Galvão e Galdino? Não, mas aí tem que apagar a televisão. Não, tem que pensar. É um filme de terror. E é engraçado. É o que nós temos hoje. E o Tess colocou uma coisa certa. O Renato é ofensivista. O esquema dele é ofensivo. Mas como é que vai ser ofensivo? Sem jogador, né? E é engraçado porque na transmissão do jogo, eu tava vindo pelo rádio, no Grêmio Juventude, e aí, antes do jogo começar, perguntavam pra torcida sobre as contratações e a torcida parece que tá anestesiada, assim, resignada. Já sabe que tem a impressão que não vem ninguém. Eles dizem assim, não, vamos pra Libertadores com o André Henrique na frente, camisa 77 e tal, e já era. Vamos lá e vamos ganhar essa Libertadores. Vamos ser tetracampeão da Libertadores com o André Henrique e JP Galvão. Como se eles já tivessem, assim, ó, desistido. Não vai vir ninguém. Não vem ninguém. E outro detalhe, fora a falta de jogador, tem três, quatro jogadores que não dá mais pra pôr dentro de campo, tá? Natan Pescador não dá pra pôr mais dentro de campo. Não, não sei o que faz isso. Isso irrita o torcedor, irrita o torcedor. O Renato tem uma paixão pro Natan Pescador. É. Acho que ele gostou dos cabelinhos, dos caixinhos do Natan. É. Outra coisa. O... Bom, o Galdino não precisa nem falar. Não, o Galdino não. O JP. JP. Eu sempre conheci o bom JP, o vinho aquele que vai ali aqui. Ou aquela empresa que tem ali. E o Desorze. Esse aí não dá. E esse aí, ó. Desorze só imobiliário. Esses três aí não dá. E nem o goleiro. O grandão aquele. O... Esses quatro aí, ó. Esses quatro. Opa, a paixão do Ogier. Aí, Ogier. Tua paixão aí, Ogier. É. O Ogier se espera nele também. Cadê o Ogier, hein? Esses quatro jogadores aí não podem pôr dentro de campo. Porque isso aí, além de o Grêmio não ter time, irrita o torcedor. O torcedor não aguenta ver esses caras dentro de campo. Não, tu vê que tá caindo, né? O número de torcedores presentes. Exatamente. No dia tinha 30. Exatamente. Agora tinha 17 mil. E vai diminuindo. Mas tem só a mulher do jogador ali, a família. Porque o torcedor não aguenta mais. Então, contrata do meio pra frente. E não deixa mais esses quatro jogadores jogarem. Tira fora. Olha, com você é o seguinte, ó. Tchau pra você. E dá oportunidade pra base. Faz o que a gente tinha. Na época tinha o Expressinho, que ia fazer jogo no interior. É, fazer. Por churrasco e chope. Coisa boa. Coisa boa. Os Expressinho, né? Os Expressinho jogavam. E ia pro interior. Era uma festa, churrasco e chope. Porque aí é duas formas do torcedor se irritar. Com o ruim dentro do campo e a falta de contratação. Teve época que eu me divertia mais assistindo os Expressinho. Porque os caras corriam com sangue nos olhos. Queriam uma vaga no time titular. E era aquela fumaceira. E botava aquele guri que tu não tinha visto jogar direito ainda e tal. E era divertido ver o Expressinho jogar, rapaz. E agora tu vai olhar o Expressinho e parece que os caras estão com a vida ganha ali. Tentando a bola de lado. Que saco. É, é bem assim. Eu quando viajava com o Júnior do Grêmio. É o time que mais joga. Nós saíamos sexta de Porto Alegre. Jogava sexta de noite, sábado, sexta de noite, sábado e domingo. Viajava. Três jogos. Mas tá, levava um ônibus cheio de jogador. E nessas colônias. Pra fora. E assim, sabe. E arrecadava só as tuas. Porque elas se associavam. Pra isso que saiam os tipos. Isso, exatamente. Mas era uma alegria. Entende? Era uma festa, né? Era uma festa. Era uma festa. Porque sempre nessas bases tem jogador de seleção. De seleção brasileira. Ou da Sub-15, ou da Sub-17. Grêmio e Inter sempre tem isso aí. E é um baita captador de sócios. Exatamente. E tem aquele negócio assim. E ia juntos, cara. E os caras já iam juntos. Os caras já faziam. Já pra captar. É, captava o sócio. E tem aquele negócio assim. Sabe o fulano? O fulano eu vim jogar aqui no campo tal. Ele veio aqui na minha cidade. Depois tu tá vendo o cara jogar pela Champions League. Exatamente. Isso é gostoso demais. E mordomia. Olha, viaja. Assim, as bases desse time de Grêmio e Inter é uma mordomia. Ônibus bom. Hotel. Hotel. Outra coisa assim. Os garçons pra servir. O lanche, o troço. Mas muito organizado. É muito organizado. Tu não te mexe pra nada. Ou seja, por que eles não jogam a gente não sabe, né? É. Porque vocês viram que o Inter demitiu o Gustavo Grossi, Grasse. Uma coisa assim. Esse que chegou há três anos. Era o coordenador. O coordenador. O coordenador de base. Que o Inter não formou ninguém. Não formou ninguém. Três anos. Não formou ninguém. E não ganhou um título esse ano também. De base. Considerado o celeiro de ases, né? O celeiro de ases. Acho que do futebol brasileiro aí... Bom, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a tradição de formar volante. O Internacional sempre formou jogador, né? Agora tentando contratar um reserva do Flamengo por 50% por 5 milhões. Porque não forma um volante na base. Aí vão dizer... Ah, mas o Johnny, cara... Demitiu então o coordenador. Porque nós comentamos... Nós estava no programa quando nós comentamos isso aqui. Que o Internacional não formava ninguém. Até o Felipe tinha contratado um coordenador argentino, né? Isso, do River Plate. O River Plate ele formou. E aí o Internacional nesse ano passado perdeu todas as categorias de badia. Do sub-11 até o sub-90. E não revela ninguém. Aí claro, eu fico me perguntando se não revela porque o jogador é ruim. Ou se não revela porque o Kudê não dá chance para a gurizada. Porque o Kudê não é muito afeito a dar chance para a gurizada. A primeira passagem dele aqui, ele só botava medalhão para jogar e não botava guri. Aí eu fico me perguntando qual que é. Mas o Mano Menezes, com o Mano Menezes, a gurizada também não jogou. E o Grossi esse já estava aí. Mas com o Mano Menezes ninguém joga. É, ninguém jogou. Ninguém joga. Lá no Corinthians ele está numa... Mas tinha... Sabe que o futebol é cheio de coisa. Mas o Mano Menezes é o azedinho futebol clube, né? Que ele arruma confusão em tudo quanto lugar que ele vai, né? Não, mas é brincadeira. Fala umas bobagens e acaba se dispondo com o jogador, com o torcido. Dá-se indisposto com o jogador e torcida, né? É, o Mano Menezes é bom para tomar cerveja com ele. Ele só manda vir, sabe? Ele paga tudo. Também, o rei do gado, né? É, né? O rei do gado de exposição que ele ganha. Não é tempo de venância aqui, porque ele é da linha dele. Não, mas eu me comprometo com o pessoal aí, que o dia que eu tiver salário de técnico de futebol, eu pago a cerveja também. Ninguém bota a mão na carteira comigo num bar, se eu ganhar salário de jogador de futebol. Pois é, ganhando essa fortuna dos gados, os caras são azedos. Não é técnico de futebol. Agora, o futebol é um mundo de espertos, né? Tu sabe disso. Não é fácil. Tu viu o sorteio da... Copa do Brasil? É, viu ali o esquema, né? E no futebol de base também tem, sabe? Os empresários estão tudo na volta. Estão tudo na volta. Daí eles jogam de bola. Tu imagina que esse empresário... Não, mas deixa eu só concluir, Batia. Aí os caras dizem, pô, mas aquele lá joga muito, é. Avisa aí que não joga nada e dispensa. Então eles dispensam muito jogador lá na base. Ou dão o recado pro cara, em tal lugar assim tem um jogador que tá se destacando e o pessoal tá querendo pegar. Aí molha a mão do cara ali e o empresário vai lá e busca e já larga como dele o jogador. Então tem muito esquema, entende? Que eles ficam pescando lá na base. Não tem empresário anjinho. Não, não tem anjinho. Imagina esse empresário do Gustavinho, o que deve estar mamando. Porque a entrevista que ele deu... O Renato tá certo, o Renato chutou o balde com ele, né? Diz que ele achava que tinha o Messi na mão, né? Aí ele disse assim, não, o Renato tá certo. O Segundo vai se criar no Grêmio, o empresário dizendo isso. Imagina que ele deve estar mamando com outros. Abriu mão da comissão, abriu mão das luvas pro Gustavinho ficar no Grêmio. Então imagina que ele deve estar mamando. E aí vem todo um caminhão de entulho junto. Ah, é isso que eu tô dizendo. Eu abro mão desse aqui. Aí todo mundo abraça ele. Não, esse é o melhor. Imagina que ele deve estar empurrando. É bem isso aí que tu tá falando. O cara tem uma empresa de entulho praticamente, né? Imagina que deve ter de bucha que ele tá empurrando ali. Mas credo, e tu sabe que falar em Messi, o Messi tomou seis ontem. É, o Messi e o Suárez devem estar arrependidos, né? Tomaram seis do time do Cristiano Ronaldo. Isso que o Cristiano não jogou. E o Suárez só fez um gol até agora. Tu viu as redes sociais lá? Não. Já tão chutando o Baldo. Vai-te embora a judiaria que tu veio aqui e tirou o jogador que era o atacante deles lá pra vir aqui e não joga nada. Já tão chutando o Baldo os torcedores lá. Vocês viram que eu chamando ele de judiaria. Tu já pensou daí? Tu é um ídolo aqui no Brasil. No Brasil todo ele era um ídolo. Por isso que sempre falam o seguinte. O futebol é o céu e o inferno. Um tá ao lado do outro. Não sei se o senhor... Um caminho do lado do outro. Entende? Ah, porque tu tá no céu. Aí no outro dia tu pá, tá no inferno. Não sei se o treinador vai resistir à pressão. Senão vai botar o Suárez no banco, hein? Porque a pressão do torcedor lá tá grande. E vocês viram que o Messi tá fazendo lá? É, sim, o cara aí. Que foi dispensado pro Suárez poder ir. Esses caras tão chutando o Baldo. Agora esse cara é um judiaria. Fim de carreira e coisa. Tá com o velho. Já com aquele joelho dele em banco, lá o cavalo em banco. E vocês viram o que o Messi tá fazendo? Ele tá... Eu não tinha me dado conta disso. Esses dias eu vi um vídeo, o cara comentando. Ele tá levando vários ex-jogadores do Barcelona pra o Inter Miami. Se tu for ver a foto da... A foto da escalação ali já tá quase, quase Barcelona. E agora ele pediu o Felipe Coutinho, que jogou com ele na época também. Então já tá lá, ó. Esse é bom. Sérgio Busquets já tá lá, Jordi Alba já tá lá. Ele tá lá. Já pediu... Ou agora o Suárez tá lá. E ele pediu o Felipe Coutinho. Cinco jogadores que jogaram com ele no Barcelona. Então vão jogar com ele, se contrataram o Felipe Coutinho, né? Vão jogar com ele no Inter Miami. E tem mais. Tem uns que, claro, já se aposentaram, mas tem mais jogador aí do... Que é ex-Barcelona. Qual é a... Ele tá tentando remontar o Barcelona ali. Tava assim o time pra ficar veterano lá. Por que não sei? Porque já tá tudo velho esses caras, mano. Ele é um jogador assim, que ele não tira de ninguém a bola. Ele quer a bola. E pra querer a bola não pode pegar de judiaria, tem que pegar de cara que joga, né? Sim, mas é que são tudo veterano, né? Eles pegam os times que estão a mil... Ah, os negros voam. Passa por cima. É, ainda mais contra eles. É, os galácticos... É o que nós estávamos falando do Internacional no interior. Lá não tem jogo quarta e domingo, lá não tem gauchão. Então lá os caras vão, né? Tem outra coisa, né? Que o Messi já não tá no mesmo ritmo. O Messi agora tá inaugurando o navio, inaugurando... Esse dia foi... Pra que ele foi passear, não mora o navio aquele do mundo, né? Ah, esse também. Não, ali é... É joguinho pra se divertir. Tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo. Agora o Cristiano Ronaldo, a diferença dele é o sangue nos olhos que ele tem. Aqueles lá tão passeando. E o Neymar aqui tá fazendo filho. O Neymar é ex-jogador. Mas o cara que era altamente competitivo, que sonhava ainda com seleção como o Suárez, se matou, né? É, mas... Assim, ó... Aqui no Grêmio, se ele tivesse ficado aqui, ele ia pra seleção uruguaia, na Copa. Aí, lá ele não vai. Não, tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Lá eles vão fazer casa, agora já estão pensando, o Cristiano Ronaldo vai fazer uma casa lá, o Messi vai fazer, ele vão fazer... É festa, agora é festa. Tá louco. Isso quere com... É, festa de jogo. Bola com 36... O que que o Inter vem, que tu acha que o Inter vem ainda de contratação esse ano, além do que o presidente tá com o Renan no bolso, né? Se não anunciou um goleiro, se não anunciou o goleiro aí que vem pra substituir o Ivan, que se machucou, deve anunciar um goleiro. Tá atrás do lateral esquerdo e precisa, não acredito que o Inter vai começar o Campeonato Brasileiro, tendo de pena de reserva do René. Não, não, de pena deu pena de ver o que o cara fez com ele. Tem que ter um lateral esquerdo. Lá em Bagé. Tem que ter. E aí é o jogador do Inter, né? Sim. Santa Maria, né? É, até. É o jogador do Inter. Eu me lembrei de ti, tá falando, tá olhando o jogador do Inter, né? É, exatamente. O primeiro volante, o presidente já disse que se não vem Thiago Maia, tem mais uns dois ou três, plano A, plano B, plano C, porque tem que trazer alguém. E tem que trazer, eu sei que tem gente que defende o Romulo, o Romulo não tá pronto ainda pra ser titular do time do Inter, tem que trazer o primeiro volante. O Bruno Henrique, eu acho que fica muito faceiro, o Bruno Henrique e Arangues, pra jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, contra um Palmeiras, contra um Flamengo, tu tem que ter um cabeça de área ali que marque. E acho, acho, que além do Borré, deve vir mais um atacante e um zagueiro. O zagueiro diz que estão procurando também, mas, aí o atacante é na minha conta. Eu acho que tinha que trazer mais um atacante pra grupo, porque o Luiz Adriano, o Pedro Henrique e o Luca, quando tem que sair, por mais que tenha o Alário, se vier o Borré, o Adai tem o Alário pra entrar e tal, mas o Alário é centroavante de área. Tem que ter um cara móvel pra substituir o Borré ou o Valência quando precisar, pra não perder a característica. E o Luca, o Luiz Adriano e o Pedro Henrique não tem condição. E o Gabriel Barros muito menos. Então, tem que, eu acho que tem que trazer mais um atacante aí. Com certeza. Eu acho que a atual direção do Grêmio tá elegendo o Calef próximo presidente, né? Com esse trabalho que estão fazendo aí. Ah, sim. Tinha a última entrevista coletiva do diretor de futebol do Grêmio, tu viu a repercussão nas redes sociais, chegou a olhar? Negativa. Porra! Eu olhei só uns 40 comentários, pô, larguei. Os 40, sim, os primeiros 40 que eu olhei, tudo fora o diretor de futebol. Mas ele foi muito inocente. Primeiro lugar, ele não tem que dar aquela entrevista. Foi dar uma entrevista pra dizer que não tem nada. É, mas em primeiro lugar, não tem que dar essa entrevista. Vai se esconder, né? É, vai se esconder. Entende? Não tem nada a ficar. Deixa o Renato dando explicação. Porque ele marcou essa entrevista. A Gaúcha projetou. Eles acharam que tinha alguma coisa. Eles achavam que tinha alguma coisa. Agora, uma coisa bonita que eu vi, assim, bonita, né? Na forma do futebol, o retorno do Renato pro presidente do Grêmio. Ah, não, aquela foi da... Pra jogar futebol, ele tem que ter qualidade. É, exato. E depois, o presidente nunca viu. Se ele passar aqui na minha frente, eu não sei quem é. Eu só conheço de novo. Também, isso aí é ruim, sabe por quê? Tá incendiando o Grenal. Claro. A violência. Porque o Renato ainda falou em quebrar vidro, que ele trouxe tudo. O Renato sabe... Não, não, ele conhece... Ele só falava que o vidraceiro quer trocar os vidros lá. Eu conheci ele porque ele pagava muito vidraceiro lá. Aí, depois, parece que o Renato vai fazer um... Já falou que se arrependeu daquilo ali, vai fazer uma outra colocação pedindo desculpa a respeito daquilo aí porque ele é contra a violência porque isso aí gera algum... Ah, sim, claro. ...a animosidade, né? Ele ouviu... Falou em quebrar vidro e coisa. É, ele falou... Não, eu me lembro de quando ele pagava os vidraceiros. Quando o vidraceiro ia procurar ele para pagar os vidros, né? Então, tem que cuidar para não incitar a violência que pode gerar violência no Renato. É, violência, exatamente. Tem aí o Grenal. Aliás, nós já estamos com violência para jogar contra o Internacional porque eu estou com medo do peru desse Grenal ainda. É, do quê? O Internacional está muito melhor que o Grêmio, cara. Não, não, não conta isso. Mas eu acho que vai ser um Grenal de ânimos muito acirrados. Eu tenho esse medo. É, indo beira a rio ainda, né? O Internacional leva uma grande vantagem esse Grenal. Aí agora sem o Soteu... É. E aí? Vai ser complicado, né? É, que dia é? Dia 20, né? 20 e... 5 e 6, né? É, mas o Grenal é Grenal. Mas o Internacional tem um jogo aí de Copa do Brasil pertinho disso aí. O primeiro jogo aqui... É, o primeiro jogo lá fora é... É aí... É na volta do Grenal. É na volta do Grenal aí. Eu não sei se... Não, e o Inter... O problema é o seguinte, né? Quem foi que caiu no sorteio do Inter mesmo na Copa do Brasil? Tu tem aí? É o... Eu não me lembro... Não me lembro o nome agora. Mas o Inter é o seguinte. Se fosse um outro time qualquer, um Palmeiras, um Corinthians, que fosse jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil perto de um clássico, ia dizer assim... Não, vamos mandar o reserva pra jogar contra o... Na Copa do Brasil e vamos manter o titular no clássico. Só que o Inter com essa... Com essa peixa que tem aí de ser desclassificado de Copa do Brasil pra América Mineiro, Globo, do Rio Grande do Norte, tudo mais, não pode arriscar. Tem que ir com o time titular jogar a Copa do Brasil pra garantir que vai passar. Eu acho que o maior vexame que o Inter... É o Asa. O Asa, olha aí. Asa de Arapiraca. O Asa de Arapiraca. E nem é dos piores que podia pegar. Ah, tinha coisa muito pior que podia vir aí pro Inter. E eu acho que o maior vexame, o último maior vexame do Internacional é o Globo. Mas credo. Eu acho que é o Globo. Mas credo. Eu acho que é, viu? E ter sido eliminado do jeito que foi pro América Mineiro que tava no último colocado do Campeonato Brasileiro ano passado. Daquele jeito que foi... É, mas o América e não o América, né? É, mas abrir 3x0 no primeiro tempo? Abrir 3x0 no primeiro tempo? E daí ser eliminado nos pênaltis, resbalando na bola do jeito que o de pênaltis ali? Mas lá da Globo ele tomou 2x0, né? É, não, foi vergonhoso. Tomou 2x0 dos caras. A briga é feia. A briga é feia. E depois teve aquela eliminação lá fora também da... Da Sul-Americana, da Libertadores. É, que ali não foi pra final, né? Perdeu pro Mazembe aquele. Ali foi feia também. Eu acho que ali é o segundo vexame. Aí depois... Bem, né? Vamos parar de lembrar dessas coisas. Vamos falar do futuro. Vem o Vitória da Bahia, vem o time do América que tu fala, né? Mas é muita, é muita decepção, né? O Inter foi eliminado na Copa do Brasil pro Paulista de Jundiaí também, nos pênaltis. Aquele time que tinha o Mossoró, depois o Mossoró foi jogar no Inter, inclusive. Então é muita eliminação, é muito sofrimento, né? Por isso que eu digo, se fosse um time, um outro time qualquer, dava pra ir com os reservas jogar contra o Asa. Ah, mas não dá. Pra preservar o... Não, não dá. Pro Grenal. Não dá. O Inter? Mas se tiver que botar o presidente em campo pra jogar contra o Asa, bota. É o único que tu não tem que pôr é esse. Entendeu? Legal, pessoal. Nos tempos estourou. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até essa feira que vem, né? Tá certo. Até lá, então. Tchau, tchau. E aí tem rodada, né? Dá ligeirinho teu palpite aí. Do Grêmio? É. Com a Avenida? Isso. Ai, brabo. E o Inter? O Inter com o Caxias? O Caxias perdeu em casa pro Brasil. Ganha o Inter. 2 a 0. 3 a 0 o Inter. E o Avenida e o Grêmio? Avenida e Grêmio? Ah, que coisa horrível. Mas eu acho que ganha o Grêmio 2 a 1. 1 a 0. É, eu acho. O Avenida andou perdendo agora de novo. Legal, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Debatebola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Elegância Center Shopping.